Bom dia, tá todo mundo conseguindo me ouvir? Falei no chat E aí, tô aqui, apareci Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Não dá pra ver nada E agora, será que dá? Tá aparecendo Confiram aí em um de vocês, qualquer coisa atualizem a página E daí ele deixa em tempo, ele atualiza aí pro tempo real Estão me ouvindo? O ar tá fazendo muito barulho E aí Luan, bom dia João Marcelo, Elaine, José Ilson Isabel, tá participando dessa live seda Pauliana, sempre marcando presença Demi já tá aqui, presencial Tô vendo e ouvindo Tá muito baixo? Deixa eu tentar ajustar aqui Vou desligar um pouquinho o ar Ele faz um pouco de barulho Então pode ser que você esteja atrapalhando Pronto, e agora? Tão conseguindo me ouvir melhor? Tô ouvindo mais abaixo Confiram agora se tá saindo o áudio direitinho, né? Tá um pouco baixo o áudio Deixa eu tentar ajustar aqui o microfone E agora? Tá melhor o áudio? Conseguem me ouvir? Tudo certinho? Tá melhor? Agora sim Oi! Todo mundo tomou café? Tá todo mundo acordado aí? Era o ar-condicionado É esse ar-condicionado aí Faz muito barulho Parece uma turbina Faz muito barulho mesmo Tá baixo e tá chiando Ainda tá chiando? Tá baixo? Melhorou não? Deixa eu ver aqui Melhorou Ainda tá baixo Mas dá pra ouvir Beleza Dando pra ouvir é o que importa Já dei um ajustezinho aqui Mas se der algum problema Não der pra ouvir Vocês me avisam, tá? Sempre se comuniquem aí no chat Beleza? Tá todo mundo acordado Tomaram café Tá todo mundo esperto Ainda acordando Eita! Logo você... Hoje tá chuva Não sei na região de vocês aí Onde vocês moram Mas tava dando uma chuvinha boa Inclusive Demorei um pouquinho Eu comecei a live Justamente por causa dessa chuvinha Que acabou atrasando aí Pra conseguir chegar aqui Mas deu tudo certo Tô acordado Mas tô com fome Já vai tomando café Já vai assistindo a live também Olha Se tiver pelo celular Já puxa o pratinho aí pra perto Se tiver pelo notebook Já acordou com fome Já acordou com fome Nem menino No momento eu acordo assim também Beleza galera Vamos pra nossa segunda aula Do Photoshop Tá certo? Então naquele mesmo esquema Quem tem um programa em casa Já abre o Photoshop Beleza? Quem não tem Já prepara o caderno Já prepara o celular Já abre bem aí a mente Pra absorver esse conteúdo E mais tarde Estarei Abrindo a nossa atividade Aqui tá chovendo com o vento Nossa É a melhor chuva que tem Nossa Eu gosto demais Chuvinha com o vento Tá sendo a chuva bem forte Quanto mais trovão tiver Mais eu durmo É muito bom Tá só chovendo Ainda bem que ele deu A gente ia conseguir vir ainda Tudo bem certinho Denis pegou muita chuva Denis? Não Não pegou chuva Ah o Denis O Denis tá aqui no nosso presencial Ele veio aqui Diz que mora aqui pertinho Vem de moto É um pulo Ele pula o muro Já tá aqui na grá Tá vendo? Mora bem aqui atrás Praticamente Quase isso né Denis? É Bom então vamos lá galera Lembrem Eu coloquei Coloquei na TV Tá só chovendo aqui fraco Coloquei na TV Veio Não entendi Bom Como eu disse Quem tem Photoshop já abre Já deixa aí tudo esperto Quem não tem Tá pela parte Pegando a parte teórica Fazendo anotações Já prepara o seu caderno Já abre bem a mente aí Prepara o celular Tá bom? Que no final de cada live Eu sempre tô abrindo atividades Vocês viram a atividade? Que eu preparei lá Que eu mandei lá Tem sempre um prazozinho de entrega Tá bom? Mas se acontecer algum imprevisto Eu não posso fazer sempre Mas sempre que acontecer algum O imprevisto me avisa Que eu tento dar uma ajustada No prazo Eu tento receber Por e-mail WhatsApp Eu sempre tento dar um jeitinho Pra tá ajudando vocês Tá bom? O importante é que vocês Também se esforçam né? Daí eu posso também Tá ajudando vocês Beleza Vocês viram lá no grupo A novidade que eu coloquei lá Toda vez Na verdade eu normalmente divulgo Mas eu vou estar sempre tentando Fazer isso um dia antes A divulgaçãozinha da aula de vocês Pra vocês ficarem já espertos Vai ter uma aula naquele dia Naquele horário E agora galera Eu já fazia chamada com vocês antes Mas agora a chamada tem um peso maior Tá bom? Então é bem importante que vocês participem da live Por mais que ela fique gravada É interessante que vocês tentem organizar o horário de vocês Pra assistir a live da turma de vocês Ah professor, posso estudar em outras turmas? Pode Isso aí pode É conhecimento extra É legal Mas o que é super importante É que vocês participem da Principalmente a de vocês Por quê? Agora a nossa chamada Ela vale realmente como a presença Tá bom? Então tem realmente a questão da falta E a presença Então pra você não levar a faltinha É interessante que vocês participem da live Quem não pode vir pro presencial Participa da live Que não pode ficar sem os dois Não pode ficar sem o conteúdo De aula aí de vocês Tá certo? Então se você pode vir Com segurança Igual com o tal Denis aqui comigo Então você vem e marca comigo Tá bom? Bota o seu aviso Seu nomezinho lá Me avisa E daí dá tudo certo Mas se você não pode Vai assistir de casa E também Não esqueça de agendar Botar na sua agendazinha aí Pra estar naquele horário certinho Tudo bonitinho Pra não faltar Tá certo? Não vamos só confiando Que o vídeo Que a live fica gravada Porque a presença é na hora Tá certo? No final da live Eu faço a presença A outra novidade É que a presença de vocês agora Vai estar valendo desconto Aí na mensalidade Eu ainda não posso falar de valores Que eu ainda não sei Mas me passaram pelo menos A regra básica A presença Não faltando Você assistindo direitinho A live Participando da live Seja presencial Ou online Vai estar valendo desconto Aí na mensalidade De vocês Além de não levar falta E aprender conteúdo Então só tem vantagens Tá bom? Alguém tem dúvidas Em relação a isso? Ninguém? Ninguém? Beleza Tem muita gente ainda Com um pouquinho Eu estou presente Isso mesmo Tá? Quase Praticamente quase toda a live Você e Pauliana São os mais presentes Aí nas Nas nossas aulas Bom Além disso Deixa eu ver o que eu ia dizer Tem algumas pessoas Ainda estão com um pouquinho De dificuldade De acessar pelo Google Sala de Aula Então eu vou estar dando prioridade A divulgar o link direto Do meu canal O link direto da live Para que vocês possam estar assistindo Mas quem quiser Entrar no Google Sala de Aula Não procura Que eu agindo um tempinho aí Para estar dando esse suporte Tá bom? Mas para ficar mais fácil Para vocês Estarem assistindo as aulas Eu vou estar sempre divulgando Já o link direto Então onde é que vocês Podem receber esse link direto? Onde é que você vai saber Ah, meu horário de aula Como é que você já começou Ou não Você fica de olho no grupo do Whats Eu sempre jogo o link lá Eu ainda jogo no Google Sala de Aula Tá? Mas para quem não está no Google Sala de Aula Estiver no Whats Já fica de olho lá E também tem a opção De vocês se inscreverem no canal Né? Digamos assim O meu canal é de professor Então você Estando inscrito lá no canal Você já está por dentro aí das aulas Você já fica lá de olho Lá e vai aparecer lá Que está rolando uma live De preferência Marca o sininho Que aparece a notificação Para vocês Tá bom? Então Ah, está rolando uma aula tal Eu gostaria de Ah, esse tema não é da minha aula Mas eu gostaria de saber Como é que é 3D E tudo mais Desconto de quanto Pronto Valor Eu ainda não sei Ainda não passaram valores Mas a regra básica É só vocês estarem assistindo Tá? No final pegando Dando o nome de vocês Completinho Para eu estar colocando aqui na chamada A chamada eu vou mudar um pouquinho Na verdade Eu vou tentar botar o link Mas eu também vou pegar o nome de vocês Aqui no chat Tá? Vou tentar fazer das duas formas Por enquanto Mas eu acho que depois será tudo Só aqui no chat Eu já vou marcando aqui no sistema Presença para vocês Presença e falta Presença e falta Beleza? Então O importante é vocês estarem com presença Por enquanto A base é essa que me passaram Mas acredito que essa semana No máximo a outra Já posso estar dizendo De quanto será o desconto Tá bom? Mas lembrem Não faltem E agora Já na verdade já era Só que agora estamos dando Um reforço a mais Que muita gente não tem entendido Essas lives são como A aula mesmo de vocês Tá certo? Então você tem a opção De assistir ela presencial Ou assistir ela online Tá certo? Mas o importante é vocês Assistirem Participarem Para não estar levando falta E não estar perdendo conteúdo E ainda tem a vantagem agora De ganhar desconto na mensalidade José Wilson Assim que eu souber o valor Eu já falo Tá bom? Eu acho que essa semana No máximo a outra Eu já posso estar dizendo Aí o valor Só tô esperando O pessoal da organização Em passar Beleza? Alguém tem mais dúvidas? Ninguém? Ninguém? Pronto Então abram aí o Photoshop Que ainda não abriu Prepara o caderno E vamos lá E vamos lá dar início agora A nossa aulinha Beleza? Vamos lá Deixa eu só ver se tem mais alguém Aqui para suporte Para entrar aqui Na nossa live Às vezes aparece alguém Com dúvida Ou alguma coisa do tipo E daí já iniciamos E daí já iniciamos Puxando café Puxando café Só um minutinho E já começamos Tá? Pronto Resolvi todo mundo Suporte de dar aqui Todo mundo já Preparando para entrar na live Vamos lá Deixa eu ver Pergunta Júnior A primeira atividade Desse formato de aula online Foi o garoto com a espinha Isso mesmo, Poliana A primeira atividade Foi a do garoto com a espinha Isso mesmo Ali foi da aula 1 Certo? Foi a nossa primeira atividade Onde a ideia seria Valeu Luan A ideia seria Remover as espinhas Do rosto do rapaz A imagem já era preto e branco E daí deixar a imagem Colorida Tá certo? E Deixa eu ver É isso Para quem não conseguiu Pegar aquela imagem Vocês poderiam estar Pegando uma foquinha De vocês Eu ensinei como deixar Preto e branco Eu acho que eu ensinei Como deixar preto e branco Mas se não Vou estar revisando Eu posso estar mostrando Tá bom? Mas a ideia seria Estar pegando a imagem Preto e branco Limpando o rostinho dela Terminando marquinhas E daí Também deixando ela colorida Então são dois conceitos Aplicados na aula Ferramentas para Remover elementos Ou tratar a pele E Camada de ajuste A partir de máscara Beleza? Bom, vamos lá Vamos lá para a nossa live Estou aqui com o Photoshop aberto Está até aqui a atividade das espinhas Só uma revisãozinha Aqui do que eu fiz Eu peguei a imagem aqui Do rapaz Já preto e branco Tá bom? Eu ensinei também Como você poderia pegar Com a imagem Colorida E deixar ela preta e branca Se você não pegou Essa imagem Deixa eu ver aqui Vou pegar a imagem aleatória Tá? Essa não Deixa eu pegar outra imagem Aqui pela busca Pronto Essa daqui da moça Olha só A imagem dela Está colorida Então Eu fiz uma cópia Aqui com o CTRL J Uma cópia Aqui com o CTRL J Ah, não apareceu Na tela de vocês Desculpa, desculpa Não estava aparecendo Na tela de vocês Pronto Agora vai aparecer Bom, então aqui Eu estou com a imagem Da moça Vai dar um tempinho Aí vai aparecer Na telinha de vocês Estou com a imagem aqui Da moça Tá bom? E deixei ela preta e branca E daí eu fiz o tratamento Aqui dessas marquinhas Essas espinhas Que ela tem aqui Deixa eu ver se vai Aparecer tudo bonitinho Agora vai aparecer Na tela de vocês Bom, daí eu fui lá Em imagem Fui lá em ajuste Tá bom? E fui lá na opção Black white Dei um ok Aí fiquei com a imagem aqui Preto e branca E daí eu poderia estar Colorindo, brincando E tudo mais Isso aí eu fiz com a turma Da tarde Essa da moça Da manhã Eu fiz com essa imagem Aqui do rapaz Beleza? Dúvidas, dúvidas? Não? Bom, então agora Vamos lá Estou aqui com Photoshop aqui aberto Beleza? Aqui são minhas imagens Recentes, né? Que o pessoal Estava trabalhando aí Com imagens Dia de namorados Pokémon e tudo mais Mas aqui eu tenho Uma pastinha Que eu vou estar Brincando com vocês Deixa eu ver aqui O nome dela é hoje Então eu só acho ela Tá aqui minha pastinha No meio dessa bagulha Bom, tá aqui As imagens que eu vou Brincar hoje com vocês Tá bom? Lembrando que essas lives Elas servem de revisão É... Pra assim que tudo Estiver bem, né? Se Deus quiser Vai ficar tudo bem Vai estar todo mundo aí Voltando aí pra aula Com todo mundo aí Na sua rotina, né? Daí vocês já vão Estar espertos Aí já vão estar Todo mundo atualizado Aí tá todo mundo aí Já com a sua revisão Do Photoshop E daí a gente vai Poder dar continuidade Vamos poder dar continuidade Ao conteúdo de onde paramos Tá certo? Vamos lá Uma perguntinha básica Alguém lembra Qual foi o nosso último conteúdo Onde é que paramos Aí do Photoshop Antes desse Desse cenário aí Vocês lembram? Bom, depois respondo aí no chat Tá? Se vocês lembram ou não Nossa última atividade Vamos ver se a memória de vocês Tá boa Eu tenho tudo registrado Assim aí Vamos ver se vocês lembram também Qual foi a nossa última Atividade Ou tema, né? Se não souber da atividade Ou tema Vamos ver se vocês lembram aí Aguardar respostas aí no chat Beleza? Enquanto isso Vou explicar um pouquinho aqui Sobre essa pastinha, né? Explicar um pouquinho aqui Como é que eu vou Estar trabalhando aqui com ela Bom, então aqui galera Eu vou fazer o seguinte Deixa eu só voltar pra cá Pronto Eu vou estar fazendo o seguinte Eu vou estar pegando Uma dessas imagens aqui Na verdade eu vou começar a trabalhar com elas Nessa ordem Tá? Vou trabalhar com elas aqui Nessa ordem E vou estar utilizando elas Lá no Photoshop Lá no Photoshop Vou estar brincando aqui com elas Então cada imagem dessa Não todas, né? Tem um pequeno problema, né? Probleminha aqui menor que eu Tem um probleminha aqui, ó Essas imagens aqui, por exemplo Essas duas estão muito escuras Essa aqui tá com... As cores estão meio mortas Então cada um tem um pequeno problema São imagens que eu já trabalhei com vocês Em sala de aula, né? Mas que vai estar dando suporte aí Na nossa revisão Vamos revisar a partir delas Alguns conceitos aí Que foi visto no começo do Photoshop A ideia é avançando, viu galera? Com o conteúdo Estou revisando os conteúdos do começo Daí vamos avançando Para os outros temas também Vamos ficar só nesses temas iniciais Bom, então aqui eu vou pegar essa imagem Vou abrir ela lá no Photoshop Ou... Deixa eu pegar aqui Cheap no meu Photoshop Vou pegar aqui Deixa eu só fechar isso daqui Pronto Deixa eu abrir ela aqui novamente Vou pegar essa imagem E vou estar arrastando ela lá Para dentro do Photoshop Epa! Vamos lá O Denis não lembra O João Marcelo Eu acho que era uma atividade De pintura digital A gente parou em máscara de ajuste Olha lá mesmo, né? É pintura... É pintura na foto É revelar, escondei Pronto O João Marcelo acertou no tema Antes da quarentena justamente Foi pintura digital O João acertou no tema Da nossa última aula Onde paramos Que seria a parte de... Que seria justamente A parte de pintura Esconder algumas coisas com máscara E tudo mais Foi justamente a parte da aula passada Mas no tema antes da quarentena Justamente o nosso tema Antes da quarentena Foi pintura digital Então vamos estar fazendo Uma revisão Até chegar na pintura digital, né? E se Deus quiser até lá Já vai estar tudo bem Mas o nosso tema Realmente foi O último tema antes da quarentena Em sala de aula Fico intradital Nosso último tema da aula passada Foi justamente a parte de máscara Com a área de ajuste E tudo mais Que eu vou estar reforçando hoje Bom, então aqui galera Vamos lá Vou pegar a imagem 01 Tá bom? Vou arrastar ela aqui Pra dentro do Photoshop E vou soltar ela aqui dentro Segura o botão esquerdo Arrasta com o botão esquerdo Segurando E vou soltar aqui dentro Beleza? Lembrando No Photoshop Você pode fazer isso Mas no Illustrator Não pode fazer isso Pegar a imagem Já de cara Abrir o Illustrator Pegar a imagem E já arrastar lá pra dentro Não é recomendado fazer isso No Illustrator, né? E eu gostaria de saber de vocês Aí no chat Por que não é recomendado Fazer isso no Illustrator? Lembrando que estamos no Photoshop Mas por que eu não posso Fazer isso no Illustrator? Beleza? Essa é a perguntinha Que vai no chat É pra vocês Por que eu posso fazer isso No Photoshop Pegar já uma imagem Já arrastar e saltar dentro E no Illustrator não posso, né? Eu posso fazer no Photoshop Desculpa se eu não me enrolei E no Illustrator não posso Photoshop pode Ilustrator não pode Por que? Entendi? Pra reprisar Valeu Luan Obrigado aí também Sempre tá ajudando aí E fica essa pergunta aí no chat Pra vocês Enquanto eu vou mostrando aqui, tá? Bom, arrastei a imagem aqui pra dentro Ela abriu esse painel do Camera Raw Tá bom? Eu vou mostrar outras maneiras Aqui de tá abrindo Já que aproveitando que é a revisão Eu vou também tá apresentando Algumas coisinhas novas Então fiquem de olho Junto com a revisão Eu sempre vou tá apresentando Algumas coisinhas novas Algumas novidades Tá bom? Então vou clicar aqui em cancelar E vou mostrar outra forma aqui Que normalmente não temos Tanto costume aí De tá abrindo imagem Tá trazendo a imagem pra cá A maioria arrasta, né? É até mais fácil Você pode clicar aqui no botão Open Open Pra abrir Daí você navega Escolhe a imagem que você quer E clicar em abrir É a mesma coisa que você tá arrastando a imagem Tá bom? Só tem outra forma? Tem File Open também Ou atalho Ctrl O Ó de Open Então Ctrl O É o atalhozinho aí pra você tá abrindo a imagem Aqui ó Você vai navegar, né? Ele abre a atalha de navegação E você pode estar escolhendo um arquivo pra abrir Não só a imagem como arquivo Do Photoshop Ou outro arquivo aí compatível Beleza? Vamos ver se alguém já respondeu aí no chat Hum... No Illustrator porque dá erro de qualidade? Mais ou menos Então tá perto, Luan Chegou perto Vamos ver se mais alguém acha a resposta Vamos ver se você também acha, né? Mas chegou perto Mais ou menos Porque eu não devo já abrir o Illustrator E já arrastar a imagem lá pra dentro Já de cara assim Por que não, né? Então vamos... Vou aguardar um pouco mais aí no chat Luan chegou pertinho Tá pertinho, Luan Se quiser tentar mais aí Chegou perto aí da resposta correta Bom, enquanto isso Eu estou aqui com o meu Camera Raw Esse... Esse painel do Camera Raw, galera Ele normalmente vai abrir Em arquivos aí que ele reconheça Que apesar que o formato aqui é JPEG Ele tem aí algum metadados aí Raw Que seria o formato dele original Tá certo? Então pra que que segue o Camera Raw? O Camera Raw é pra você estar fazendo Uma pré-edição aqui na imagem Antes mesmo de abrir no Photoshop É como se fosse uma espécie de extensão Tá? É quase como se fosse um laboratório Aqui da imagem Pra você fazer um tratamento nela Fazer alguns ajustes Nas propriedades básicas dela Nas propriedades iniciais dela Tá? Você vai estar alterando os dados iniciais da imagem Antes mesmo de alterar lá no Photoshop Isso é quase como se fosse uma extensãozinha do Lightroom É quase como se fosse uma espécie de Lightroom Seria o próximo programa que vocês estariam vendo Logo após a prova do Photoshop Tá bom? Então Aqui você pode estar fazendo alguns ajustes Mas eu não vou mexer aqui Tá certo? Mas nota que eu posso estar mexendo aí Nas propriedades base da imagem A temperatura A cor A vibração Saturação E tudo mais Então não vou mexer aqui Eu só vou clicar aqui Em abrir imagem Tá? Abrir imagem Ou dar um Enter E daí ele vai abrir a sua imagem Deixa eu ver aqui no chat Como é que estão esses meninos Ninguém acertou Porque não é indicado Você abrir o Illustrator E já arrastar a imagem lá pra dentro Ninguém, ninguém Pauliana João Marcelo Senhorita Line Ninguém, ninguém Isabel José Wilson Ninguém sabe Vamos ver Denis também Viu Denis? Será que você sabe aí a resposta? Vamos ver Enquanto isso Voltando aqui pro Photoshop Estou com a imagem aqui aberta Beleza Tô aqui com a minha imagem aí da moça Aí na praia A imagem está um pouquinho escura Né? Tá um pouquinho aqui escura E daí a primeira coisa que eu vou fazer Que eu normalmente Normalmente sempre faço com vocês É criar uma cópia A cópia galera É criar, duplicar aqui a camada Né? O atalho é Ctrl J Como vocês já sabem Ctrl J Outra maneira seria Botão direito Duplicar a camada Aqui não vai Não tá aparecendo a opção Duplicar a camada Porque a camada está travada Mas se ela estivesse Destravada Botão direito Aí daí você teria a opção De estar duplicando a camada Tá bom? Vou voltar ela aqui Para deixar ela travada Mas professor Tem outra maneira então De duplicar o Ctrl J Já estiver travada Só com o Ctrl J Beleza? Então eu vou duplicar aqui a camada Para fazer uma comparação De antes e depois Eu estava brincando aqui Com o antes e o depois Beleza? E daí galera Eu vou fazer essa atividade Um pouquinho diferente Um pouquinho diferente Tá? Mas já já eu vou explicar Mostrar aqui algumas diferenças Em relação a como eu fiz Em sala de aula Em sala de aula Como é que eu fiz com vocês? Eu fiz uma cópia da camada Tem o original Tem agora a cópia, né? Se algo der errado Eu posso estar pegando De novo uma cópia da original E daí eu fui aqui, ó Fui, cliquei na imagem Fui aqui no menu image E ajustes, né? Para você estar fazendo Alguns ajustes aí Algumas correções aí em cima Daquela imagem Ou daquela camada selecionada, tá? Antes de brincar com esses ajustes E tudo mais Vamos relembrar Que é bem importante Que vocês deixarem Marcar essas duas opções O Auto Select E o Show Transform Controls Sempre aqui na primeira ferramenta, ó Ferramenta de mover Marca o Auto Select E o Show Transform Controls Tá bom? Expliquei direitinho na aula passada Para quem perdeu Auto Select E você dá um clique Diretamente na imagem E seleciona a camada Sem isso Você toda vez que quiser Selecionar a imagem Você antes vai ter que dar um clique Aqui na camada Tá? Então o Auto Select Já automaticamente seleciona Show Transform Controls É se você quiser Que apareça aqueles quadradinhos De transformação da imagem Então você habilita ele, ó E agora eu tenho Os quadradinhos aí Para fazer um antes e um depois Para brincar aí Mover E rotacionar Sem isso Você teria que Estar apertando o que? Control T Você teria que Estar vindo aqui, ó Clica na imagem Control T E daí que iria aparecer Então você ganha tempo Com essas duas opções Voltando pra cá Vou clicar aqui na imagem Já já Olha o chat, viu? Ver se alguém respondeu Ver se ninguém sabe Vou dar um clique aqui na imagem Vou lá em Image Né? Ajuste E daí eu tenho várias opções Para fazer Fazer ajustes Aqui na minha imagem Então eu vou pegar aqui Brilho e contraste Vou clicar aqui em brilho e contraste E vai abrir esse pequeno painel, né? Onde você pode estar fazendo Ajuste de brilho Negativo Ou positivo, ó Certo? E já no contraste Você pode estar trabalhando aí Intensificando o contraste Aí das cores Diminuindo, né? Vai perder o contraste A diferença das cores aí Mais escuras Mais claras E você aumentando Você vai intensificar Se aumentar demais Cuidado Que pode ficar meio estourado, ó Principalmente essas áreas A imagem já não é de tão Qualidade, né? A qualidade dela é baixa Então você pode estar aumentando aí Um pouquinho aí O contraste Tá bom? Então vou dar aqui um ok E eu já tenho uma diferençazinha aqui Na minha imagem Vou pegar aqui novamente, ó Vou lá em Image Ajuste Vou trabalhar com Levels Ou Níveis Pra quem tá lá em Português, né? Aqui em Níveis Você vai estar trabalhando aí Com os níveis de tonalidades mais escuras Intensificando, né? Ou mais claras Puxando aqui pra esquerda, ó Quem não gosta de mexer nesse deslizador Pode estar usando aqui valores também Tá bom? E uma dica aí Se você não tem muita paciência De mexer nos valores Você pode pegar aqui alguns presets Que seria o preset Seria algumas configurações já pré-prontas Pré-programadas aqui Tudo já pré-prontinho aí pra você Você basicamente só escolhe, ó Em Crescer Contraste Nível 1 Então ele vai intensificar o contraste Nível 3 Ficou muito forte o contraste Sombra e Luz Aqui, ó A parte mais clara Lightning Só clarear Meios tons Pra mais claro Meios tons pra mais claro Mais escuro Tá certo? Então você pode estar brincando aí E o legal é que se você bagunçar Pode clicar aqui em padrão Default E aí vai pro padrão E você ajusta aí novamente Do jeito que você achar Interessante, ó Beleza? Vamos ver aqui no chat Como é que tá essa galera Ninguém aceitou lá do Illustrator Photoshop? Vamos lá Deixa eu abrir rapidinho Só pra mostrar pra vocês É bom que mata a saudade do Illustrator Tá bom? No Illustrator Daí é de qualidade Vamos ver Ninguém aceitou essa do Illustrator Vocês não lembram Eu tenho umas livezinhas também do Illustrator Eu acho Não sei se eu tô conturando o Illustrator Mas seria legal também acompanhar É bom que vocês revisam, tá? Bom, aqui abri o Illustrator, galera Ó E vou pegar a mesma imagem da moça E vou arrastar ela pra cá Pra dentro do Illustrator Vamos ver se ele abre aqui Abriu bonitinho A imagem, ó E tudo mais Mas Ao checar aqui Por exemplo, as cores Vamos lá Digamos que eu quero fazer um trabalho aqui em cima Vou precisar das cores Ao checar a amostra de cores Eu não tenho Eu só tenho a opção Sem nenhuma cor aqui Ou alguma cor pra estar registrando Mas eu não tenho aquela amostra de cores Então Não é indicado fazer isso no Illustrator, galera Porque o Illustrator não é um programa pra estar editando imagem diretamente, tá? Diferente do Photoshop Photoshop é um programa pra estar editando imagem Então você pode abrir diretamente aquela imagem No Illustrator Ele é um programa pra criação de arte vetorial Então você vai estar criando uma arte Então você precisa primeiramente de um espaço Pra que tamanho de guia arte você quer E daí sim Só depois de definir aqui um tamanho Um documento Um arquivo Ó É que daí sim Você pode estar trazendo aquela imagem aqui pra dentro Pra compor o cartaz de vocês E ajudar alguma coisa Mas lembre que o foco do Illustrator não é editar Tratar a imagem Sim, criação de arte Vetorial, tá bom? Beleza? Então por isso não pode estar abrindo diretamente a imagem Ele vai abrir Vai funcionar algumas coisinhas? Vai Mas outras coisinhas vão Estarão bloqueadas Certo? Então não é indicado Beleza? Lembravam disso? Lembravam, lembravam ou não lembravam? Confessem aí Olha aí, tá vendo? Lembrando, né Luan? Pronto, então vamos lá Aqui eu já tenho a minha imagem agora Ajustei as cores Ajustei tudo mais E agora eu gostaria de fazer Uma comparação aqui do antes E do depois Vamos fazer essa comparação Eu vou pegar aqui a ferramenta crop Tá? O atalho dela é a letra C Ela serve tanto pra contar a imagem Como pra você aumentar Ou diminuir o tamanho da sua área aqui De visualização Então vou aumentar ela um pouquinho mais Aqui pro lado Pronto Vou clicar aqui na ferramenta de seleção Vou afastar essa aqui pro lado Ficou um cortezinho aqui faltando, né? Você pode voltar na crop E dar uma puxadinha só pra ajustar Vou dar um zoom aqui Aqui a crop novamente Deixa eu puxar aqui de novo a minha imagem, né? Vou botar aqui do lado Ficou faltando um pouquinho Vou pegar aqui a crop Dar uma puxadinha só pra ajustar aqui de perto, né? Que algumas coisas é bom fazer de perto Pra não sair errado Pronto Clicar aqui na primeira ferramenta E daí tá confirmado Daí eu tenho antes e depois A imagem já não é de boa qualidade, né? Ficam essas áreas aí meio feinhas Mas tudo bem A ideia pelo menos é dar uma melhorada Onde o personagem, a música aqui Possa ser visualizada de uma maneira melhor Né? Beleza Isso aí foi visto nas primeiras aulas, galera Que é tratar imagens a partir desse modo Então agora eu vou mostrar Umas novidades aqui pra vocês, tá bom? Então terminei essa Se eu quiser salvar Eu vou lá em arquivo É importante reforçar essa parte de salvar Porque até hoje Acredite ou não Muita gente ainda tem dificuldade Em tá salvando arquivo Muita gente mesmo Muita, 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 muita Tem dificuldade em tá salvando Às vezes é porque, sei lá Não tem vergonha Não pergunta Ou, sei lá Esqueceu Ou Não sei Mas não tem dificuldade nessa parte de salvar E a parte de salvar Ela é muito importante Muito bom dia Ela é muito importante mesmo Tá certo? Porque já pensou Você faz uma obra de arte E daí Chega o momento de salvar aquela obra de arte E você não sabe como salvar Você vai perder aquela obra de arte Duas horas fazendo aquela arte lá Bem massa Bem bonita E você vai perder Porque não sabe salvar Vamos aprender aqui a base de salvar Tá bom? Primeiro passo Vai lá em arquivo Salvar Essa é a base pra salvar o arquivo Tá certo? Mas eu vou mostrar algumas dicas aqui Onde a galera tem dúvida As formas de como você pode estar salvando Formatos um pouco diferentes também Então vou lá em arquivo Vou lá em clicar em salvar Ou Ctrl S Ele vai perguntar onde você quer salvar E daí muita gente não se liga aqui nesse formato Muita gente não presta atenção aqui no formato Bom dia Então aqui galera Você vai escolher um nome pro seu arquivo Chamar aqui de edição 01 Tá? E aqui tá o formato dele Vai salvar no formato do Photoshop Vou clicar aqui em salvar Se eu for lá visualizar Eu tenho aqui o arquivozinho do Photoshop Beleza Isso aí é pra salvar um arquivo editável do Photoshop Então tem um arquivo aqui Que ele pesa um pouquinho mais Olha a quanta que ele pesa 1,90 E vamos chamar de 2 MB Ele pesa basicamente 2 MB Beleza 2 MB E daí eu vou salvar agora em imagem Como é que eu salvo como imagem? Você vai lá em arquivo Você pode clicar em salvar como Salvar como seria Pra estar salvando esse arquivo Só que de uma maneira diferente Essa é a diferença Vai clicar aqui embaixo E você vai encontrar vários formatos aí Pra você estar salvando Vários formatos Formatos de JPEG De imagem Outros formatos aí De Photoshop Compatível com Photoshop EPS E por aí vai Tá certo? Ah, o professor quer salvar só como imagem De uma maneira mais simples Vai lá em arquivo Vai lá em exportar E tem a opção de salvar pra web Esse aqui de salvar pra web Ele é específico pra estar trabalhando com formatos Que normalmente vai ficar num ambiente digital Você vai deixar no celular Vai deixar Mandar pro professor Pelo e-mail Você vai deixar no WhatsApp Vai colocar no site Então esse aqui aí é mais indicado Pra parte digital Tá bom? Então aqui ó Você vai clicar E vai escolher os formatos Tem esses formatos aqui O GIF O JPEG Dois padrões aqui de PNG O 8 e o 24 Muita gente pergunta Isso aqui Qual a diferença Basicamente O 24 Ele vem Como se fosse uma espécie de atualização Ele vem um pouquinho depois E ele tem uma capacidade aqui De capturar mais cores Aqui pra tua imagem Ele não tá renderizando aqui Mas tem capacidade de capturar mais cores Aqui pra tua imagem Então normalmente eu indico 24 Tá certo? E salvar Só isso Parece É simples na verdade Mas porque muita gente tem vergonha Às vezes perguntar Ou esquece Porque é muito caminho Muita ferramenta Muita opção Acaba esquecendo Então tá aí a revisão pra vocês Beleza? Vamos lá Deixa eu ver como é que tá Esse chat Esses meninos Que eu vou começar agora A nossa segunda imagem De uma maneira diferente Isso aí foi como eu fiz com vocês Em sala A segunda Eu vou fazer diferente Então prestem muita atenção Tá bom? Deixa eu ver como é que estão vocês aí No chat Pode ser em exportar Salvar pra web Isso mesmo Luan Inclusive esse atalho Luan É um dos que eu mais uso Um dos que eu mais uso aí Pra Tá salvando imagem É um dos atalhos aí pra Direto né Ele é um pouquinho grande Mas ao invés de vir aqui Em file Exportar e tudo mais Eu já uso diretamente Esse atalho É um pouquinho grande Mas eu acho bem fácil De lembrar O alt O shift E o control São teclas que normalmente Você tá usando Pra alguma coisa Então eu acho fácil Memorizar elas Ah segura a ponta Fala alguma coisa Segura o shift Fala alguma coisa O alt Então são teclas que normalmente Você usa no seu dia a dia Na parte de edição né E o S Que é de salvar Então segura logo As três teclas Não precisa ser na ordem aqui não Segura primeiro o alt O shift O control Pode ser as três Já de uma vez aqui E por último aperta o S Daí ele vai tá fazendo O comando aí Pra você tá Indo direto lá Pra telinha Deixa eu dar uma dica Aqui pra vocês Dependendo de como tiver A versão de vocês Dependendo de como tiver A versão aí de vocês galera Pode ser que ele dê Um pequeno bug Onde você segura Essas teclas aqui ó Você segura o control O alt e S E aqui ele vai desabilitar O auto select Ele não vai seguir Pro padrão de salvar Certo? Então tem duas maneiras Para resolver isso Atualizando Ou Você só vai fechar aqui ó Não fechar Vai deixar a janelinha pequenininha Volta pra janelinha Abre novamente E daí tem que o atalho de novo Tá? Se não der certo Aí você vai ter que fechar E abrir novamente o Photoshop Se ele der esse errozinho de atalho É bem comum Tá bom? Só uma dica aí De experiência Já passei por isso Muitas vezes Ah deixei o atalho Eu tô errando o atalho Não Às vezes é um pequeno bugzinho Aqui do próprio Photoshop Dependendo da versão que você tá Epa! Vamos ver aqui no chat Como é que estão esses meninos Olha aí João Pedro O Photoshop é mais completo Para editar imagens e fotos Isso mesmo João Pedro É o foco dele Por isso a gente pode tá pegando E abrindo diretamente as imagens De ilustração e desenho A parte de ilustreita Justamente a parte de criação de arte E ilustração e desenho Lembrou hein O ano Cadê? Pode ser exportado O ano acertou o atalho João Pedro tá perguntando Existe diferença entre essas duas opções De salvar? Existe Existe A primeira opção É quando você vai tá Mostrando o programa Onde é que vai ficar salvo A primeira vez que você tá salvando Aquilo arquivo Tá? Então Depois que você mostra a primeira vez Salvou pelo save A primeira vez Tudo que você alterar aqui Ele vai habilitar o save Tá? Habilitado aqui E eu der um ctrl s Ele vai salvar justamente Naquele local Que você escolheu Pela primeira vez Tá? Mas digamos que Eu fiz Eu não quero mais salvar Naquele local Tá? Não quero mover também o arquivo Eu quero escolher um novo local Pra salvar Então eu posso vir salvar como? Posso escolher um novo local Aí ele trabalha agora Salvar E agora tudo que eu fizer E apertar aqui no save Ele vai tá salvando Nesse novo local Nesse novo local Que eu indiquei Pelo salvar como O salvar como Também tem outras funções Digamos que eu quero Salvar em dois formatos Um formato psd Formato photoshop Tá? E o outro formato Eu quero um pdf Pra mandar pra gráfica Pra imprimir Essa obra de arquivo Então eu vou vir aqui PDF E posso tá mudando aqui O formato E posso tá salvando Já em outro formato Essa seria a função De salvar como Teria uma outra maneira De tá salvando Tá? E já aqui em exportar E salvar pra web Seria já um campo Focado Como o nome já diz Pra formatos Que normalmente Eu vou ficar no ambiente digital Vai ficar na web São formatos de imagem Já tudo configurado Com cores Tudo mais Pra você já tá colocando Direitinho Bem configurado Naquele formato Naquele espaço digital Tá? Naquele espaço da web Apesar que existe Essa opção De salvar como Existe essa opção De salvar como De salvar imagens De salvar como JPEG PNG Tem um PNG Tem GIF GIF Eu não sei Tem aqui GIF Só que por aqui Você vai ter que Tá configurando Você vai ter que Tá fazendo alguns ajustes Tá? Onde lá você já teria Tudo já Pré ajustado Apesar que lá Dá pra mudar Algumas coisinhas Beleza? Deu pra entender A diferença ali Dos três caminhos? Qualquer dúvida Permitem aí no chat Tá? Participem É bacana Bom, então vamos lá É... Agora Eu vou fechar Essa imagem Já salvei ela Tá? Eu vou fechar Essa daqui Isso aqui Funciona a revisão De como Trabalhamos na primeira aula Né? Vou fechar aqui No xizinho Ó E agora eu vou Pra minha segunda imagem A imagem 02 Da segunda em diante Eu já vou trabalhar Um pouquinho diferente Da forma que eu Trabalhei em sala de aula Vou mostrar Algumas novidades Tá bom? Então prestem atenção Vou arrastar Essa imagem aqui Pra dentro Do photoshop Beleza Tá aqui a imagem Alguém sabe Que animal é esse? Fica a pergunta Aí no chat Tá? Que animal é esse aí? É uma foca? Será que é esse? É um leão marinho? Um lobo marinho? Que animal é esse? Gosto dele saber Um nitoguinco Que animal é esse aí No chat, galera? Beleza? Bom, enquanto isso Eu vou fazendo Tentei responder aí No chat Vamos ver se vocês sabem Estão feras aí No mundo animal Bom, então vamos lá Aqui eu vou fazer Uma cópia Ctrl J Que é uma cópia Da camada Que eu vou dar Um Ctrl J De novo Tá? Então O que que eu fiz aqui Galera? Eu fiz Duas cópias Eu tenho um original E fiz mais Duas cópias Não é isso? Tenho três imagens Agora aqui Original e duas cópias Tá certo? Esse daqui Eu vou dar nome Eu vou dar nome aqui A eles Pra gente saber melhor Eu vou dar dois cliques Aqui nesse Dois cliques Em cima do nome E vou chamar Esse aqui De Modo Destrutivo Que pesado, né? Logo cedo Destrutivo Destrutivo Seu lá Pesadão Vou dar dois cliques Nesse E aqui Eu vou colocar Modo Ajuste Certo? Então eu tenho aí Essas duas opções Eu tenho Uma cópia Com modo destrutivo E outra eu tenho Com modo ajuste Com modo seguro Você pode escolher O nome aí Pronto Bom Dúvidas até aí? É uma foca? Será? Peraí Vamos ver aqui Tem várias respostas Esse menino Tão fera No mundo animal João Marcelo É uma lontra Outra Um furão Uma lontra Esse animal Parece muito Com uma amiga Nossa Isabel Sua amiga Não vai gostar Disso não Será? Musa Total de furucurão Nossa A liranha Nem sabia Que ela Tinha virado Modelo Nossa Isabel Será que sua amiga Viu essa live aí Será que ela vai gostar Uma foca Será? É uma lontra Uma lontra Uma lontra Quem falou lontra Aí acertou Certo? Photoshop Mais mundo animal Mais biologia Um pouquinho de biologia Seria isso mesmo Bom Então vamos lá Voltando pra cá Galera Eu tenho esses três modos Aqui agora Tem uma original Modo original Eu tenho o destrutivo E o seguro Tá bom? Eu vou esconder aqui O olhinho Do modo seguro E vou Lembrou que essa linha É pra você visualizar A imagem A camada Então eu estou escondendo Ela aqui no olhinho Um clique Você esconde E um clique Revela Tá? E vou ficar Com o modo destrutivo A ideia aqui É tratar essa imagem De maneiras diferentes Tá? Então primeiramente Vamos trabalhar Com o modo destrutivo Aqui em cima Dessa imagem O professor só vai Destruir a imagem Vai colocar uma bomba Aí nela E vai destruir Vai fazer alguma coisa Não É só o conceito Aqui do modo Que eu estou usando Tá bom? Então vou lá em imagem Vou lá em ajuste Novamente E vou escolher Qualquer uma Dessas opções Qualquer uma Dessas opções Galera São consideradas São consideradas um tratamento A partir de um modo destrutivo São opções aqui De ajustes A partir de um modo destrutivo Por que destrutivo? Por que é considerado Um modo destrutivo? Porque eu vou acabar Estar fazendo ajustes No final da imagem Tá? Vou aumentar aqui o contraste Então vou dar um ok Eu já não tenho a imagem Como ela era antes Ela perdeu aquela informação Então foi destruída aquela informação Ou tem uma informação nova Foi passada por cima Então Por isso que é chamado De modo destrutivo Normalmente Esse modo aqui De ajuste Não é muito indicado Tá? Isso é mais indicado Quando você vai fazer Uma edição rápida Rápida Já tem um objetivo em mente E tem certeza Que não vai precisar Estar Voltando Não vai estar precisando Mudar alguma coisa Tá certo? Então São nessas situações Que é indicado Esses modos Esses modos aqui Destrutivos A partir do menu Imagem Ajuste E escolha a opção Beleza? Agora eu vou ligar Outra camada Liguei o olhinho Como ela tá por cima Não dá pra gente ver Muita diferença Não dá pra ver O que que alterou O que que não alterou E tudo mais Antes de mexer nela Vamos fazer o seguinte Vamos deixar as imagens Lado a lado Pra gente ver a diferença Fica até melhor Deixa eu ver Como é que tá no chat E vocês Se tá todo mundo comportado Hum Lado a iranha Tem problema De corromper Tem problema De corromper A imagem Não sabia Corromper a imagem Corromper a imagem Ah Seria sobre a parte Do destrutivo Né? Não Ele não corrompe a imagem Agora se a pergunta foi Se algum desses modos Poder corromper a imagem Não corrompe também Agora também Se a pergunta é Se dá pra trabalhar Com a imagem Corrompida Depois responda aí Se eu interpretei Certo a pergunta É... Se tiver corrompida Normalmente Não vai abrir Aqui no Photoshop Tá? Mas... Por aqui Nesses modos Ele não vai Corromper a imagem É chamado modo destrutivo Mas não é porque Ele vai destruir Essa imagem De fato não Ele vai estar Perdendo aquela informação Original É por isso que tem Esse nome mais pesado Agressivo e destrutivo Mas não é porque Vamos destruir ela Mesmo não E corromper Tá bom? Bom, voltando pra cá Vou usar o atalho C É o atalho da ferramenta Aqui Prop, né? Vou dar uma puxadinha Ó Novamente Igual Como eu fiz Na atividade anterior Vou pra ferramenta Aqui de seleção Vou puxar essa Tá bom? Pra cá Vou puxar Vou puxar essa pra cá Falta espaço, né? Vou pegar aqui De novo A ferramenta Prop Vou dar uma puxadinha Pra cá Vou pegar a ferramenta Aqui de seleção Na verdade Eu vou puxar Pro outro lado Que essa aqui Tá bloqueada Eu já deixo ela Quietinha Vou puxar Todo mundo Aqui pra esquerda Pronto Vou puxar Essa pra cá Vou puxar Essa pra cá Ficou sobrando espaço Ali, né? Vou deixar todo mundo Coladinho aqui Comírios Bem sereno Pronto E vou Ajustar aqui O excesso Com a troca Tá bom? Cliquei na primeira Ferramenta Confirmando Pronto Então eu tenho A primeira etapa Original Eu tenho a segunda Vamos ler aqui Da direita pra esquerda Tá? Tipo um mangá Então vamos ler aqui Eu tenho o original Eu tenho o modo destrutivo E aqui Tem o meu novo modo Tá bom? Nesse modo aqui Vamos fazer alguma coisinha com ele Então vou mostrar Um modo mais seguro Que é o nome da camada Modo seguro Você vai segurar o control Segurar o control Tá? Tá aqui em control Vai clicar aqui No ícone da camada Nessa caixinha aqui Da camada No ícone Do lado do nome É o ícone Quando você faz isso É... A mãozinha Ela vai ganhar Um ícone diferente Ela vai ganhar Um ícone de um quadradinho Tracejado Com tracinhos Tá? Quando você segura o control Se eu botar o mouse em cima E não segurar o control Fica a mãozinha normal Mostrando lá Que você tá selecionando Tal camada E tal E vai Mas pra você segurar o control Ele fica com esse quadradinho Tracejado Significa que ele vai selecionar Todo o conteúdo aqui Dessa camada Ao dar um clique Segura o control Bota o mouse em cima Do quadradinho E clica Vocês lembram dessa opção? Ele seleciona todo o elemento Da camada Tá tudo aqui agora Selecionado Tá? É... Com esse quadradinho Pra que que servem Essas áreas aí Quando tem um objeto Com essa área aqui Tracejada Um objeto selecionado Chamamos assim Serve justamente Para você fazer Uma edição Justamente naquela área Selecionada Eu posso aplicar aqui O efeito que for Ele só vai pegar Dentro daquela área Essa é a vantagem De estar usando Numa seleção Tá bom? Já já eu vou explicar Um pouco mais Sobre o modo de seleção Bom, então vamos lá Aqui galera Vamos usar uma opção Que foi usada Na aula passada Camadas de ajuste Tá bom? Então eu vou vir aqui Camada de ajuste Nesse botão Você também pode estar Acessando o painel ajuste Escolhendo Tá? A partir de botões Passa o mouse em cima Ele diz o nome Aqui em cima Ele vai dizer o nome Certo? Mas eu vou direto Aqui em ajuste mesmo Um botãozinho aqui embaixo E aqui galera Eu vou escolher um ajuste De curvas Então eu vou pegar aqui Curvas Vou aumentar Vou diminuir E nota que meu ajuste Só pega naquela área Tá? Aumenta O gráficozinho Ele vai deixar mais claro Intensificando Pra baixo Vai intensificar As áreas mais escuras Posso vir aqui Em preset Escolher um preset Já pra ele também Um forro de contraste Tá certo? Aí ele vai criar Um gráfico próprio Pra estar trabalhando Com o contrato Você pode criar pontos Nessas curvas também Pra estar fazendo A variada Uma variação De acordo com a área E se você bagunçar Alguma coisa Baguncei Você pode vir aqui E clicar em default Que ele reseta Tá bom? Vou deixar aqui Um forro de contraste Beleza E daí Agora Eu vou clicar aqui fora Porque esse modo É chamado de modo seguro Deixa eu ver Como é que tá o chat Aqui Deixa eu ver Não Corrompe Mas não tem Como reeditar Porque já foi feito É isso mesmo Só pode reeditar No modo camada de ajuste Acredito que ele Feita na bandeirinha Lá do Japão No brilho E ajuste Olha Tão lembrando Então vamos lá Aqui na camada de ajuste Como o nome já diz Galera É o modo seguro Por que modo seguro? Porque ele vai criar Uma camada isolada Ele não vai estar Afetando a informação Original da imagem Nessa camada isolada Eu ainda tenho A vantagem De a qualquer momento Ah o cliente Ah eu quero mais escura Então você vai lá Na camada de ajuste E deixa a imagem Mais escura Tá? Ah eu quero mais clara Você vai lá Na camada de ajuste E deixa mais clara E daí você vai ter Que tá voltando Nada com o ctrl z Não vai ter que tá Pegando uma cópia De novo do original Você vai tá fazendo Isso de maneira segura Tá bom? Então por isso Que esse é chamado Do modo mais seguro Que é um dos modos Mais indicados Essa é a primeira vantagem A segunda vantagem É que ela vem Com a máscara Tá certo? Então se ela vem Com a máscara Isso permite Aplicar efeitos Em áreas específicas Eu posso ir só Na parte aqui Do focinho Da longa Larguendo aí De vocês E tá passando Um efeitozinho Só na ponta Aqui do focinho dela Os dentinhos Aqui ó Até que tá limpinho Né? Os dentinhos dela E daí No pelinho dela Posso estar dando Um brilho Só no pelinho dela Então posso estar Fazendo tratamentos Específicos Só com a opção De máscara Posso aplicar Efeitos específicos Aqui Só a partir Só a partir da opção Da máscara Combinado com Esse determinado Efeito Beleza? Deu pra entender A diferença? Todo mundo compreendeu? Qualquer dúvida Pergunta aí Vamos fazer um ajuste específico Aqui nessa imagem Vamos lá testar Eu já tenho um ajuste Aqui de curvas Eu vou pegar aqui E vou fazer Isso em outra imagem Tá bom? Vou fazer um ajuste Específico Em outra imagem Essa primeira aqui Essa segunda Atividade aqui A imagem 02 Foi só pra mostrar A diferença entre um e outro Agora vamos aproveitar E fazer um ajuste Específico Tá bom? Bom Quem quiser salvar Vai lá em arquivo E salva Como arquivo Quem quiser salvar Como imagem Salvar pra web Lembrando Quem tá fazendo isso em casa E foi enviar pra mim Você não vai enviar O arquivo do Photoshop Você vai enviar O seu arquivo Editado Já Você vai enviar A imagem Editada já Tá? Então quem for enviar Essa atividade O indicado É enviar aqui Exportar Salvar pra web Tá certo? No final da live Eu vou estar abrindo A atividade pra vocês Então Quem for enviar A atividade Envia por aí Quem for fazer o resumo Já continua Mandando o resumo Da forma que tá mandando Tá certo? Beleza? Então vamos lá Aqui Sim Lá em arquivo Exportar Pra salvar pra web Certo? Se alguém tiver dúvida ainda Pergunta aí no check Não fiquem com dúvidas Essas lives O foco é Principalmente Em revisar E tirar as dúvidas Que vocês Deixaram Acabou ficando Esqueceu de perguntar Ficou com vergonha Ou não compreendeu Ou não compreendeu Ou esqueceu As vezes a gente esquece Então essa é uma das principais Importâncias aí Dessas lives Tá bom? De revisão Bom, então vamos lá Aqui galera Eu vou fechar Não vou salvar Deixar tudo de novo Deixar tudo de novo Deixar tudo de novo Deixar tudo de novo Aqui eu vou deixar seguro Beleza Vou separar aqui Essas três imagens Show Vou puxar uma pra cá Vou puxar a outra pra cá Ficou quase Tudo bem certinho Mas tá bom E daí pronto Estou com as minhas três imagens Original Tem um problema Aqui eu vou usar Os modos destrutivos E aqui eu vou Explorar agora A vantagem Do modo aí seguro O modo com camada de ajuste Com máscara, né? Eu já disse A vantagem Que eu posso estar mudando Em qualquer momento Essa é a primeira vantagem A segunda É explorar aqui A máscara Tá bom? Então vamos testar isso Bom, então aqui Vamos lá Eu vou clicar nesse primeiro modo Aqui, ó Eu vou lá em Imagem Ajuste E vou tentar melhorar ela Com os modos destrutivos A princípio Eu vou brincar aqui Com curvas Tentar clarear um pouco Aqui a imagem, né? Um pouco mistura Vou dar aqui um ok Pode gerar uma curva Mais suave até Tá muito marcada Aqui em cima E pronto Vou lá de novo Em imagem Ajuste Vou jogar um brilho Contraste Aumentar um pouquinho O brilho aqui Da imagem Um pouquinho Um pouquinho do contrário Outra coisa É equilibrar Beleza? Então aqui, pronto Terminei a imagem aqui Com duas edições Vou lá na segunda E agora eu vou fazer E agora eu vou fazer Uma seleção nela Tem uma vantagem Pequena aí Do modo destrutivo Não sei se vocês notaram Mas ao usar o modo destrutivo Galera Eu só dou um clique Na camada da imagem Só um clique aqui na imagem E ele só vai aplicar o efeito Nessa imagem Tá? Só um clique mesmo E deve ser escolhido o efeito Se eu fizer no modo seguro Aqui, ó Se eu der um clique nessa imagem Se eu for pro modo seguro Se eu for aplicar algum efeito nela Ele vai pegar em tudo Tá? Então ele tem essa desvantagem Zinha aí Você teria que estar Isolando a seleção Tem que fazer aquele modo Segura Ctrl Clica na caixa da camada Tá? Bem na caixinha Pra ficar aqui assim Selecionado Tudo classificado E daí sim Que você vai escolher A opção de camada de ajuste Nessa bolinha Aí curvas Aí você faz O seu devido ajuste Só nessa área A única desvantagem é essa Mas eu nem vejo Tanto como desvantagem Eu acho que compensa muito Você tá podendo ajustar A qualquer momento E ainda poder escolher as áreas Né? Eu acho que compensa muito Vou ver se tem algum Modelo aqui legal Esses modos aqui Que eu estou usando pronto Contraste não Porque a imagem já tem Já tá escura Esses modos que eu estou usando pronto Também tem pronto Lá no modo destrutivo Tá? Também tem pronto Lá no modo destrutivo Bom, então aqui Pronto A gente tem aqui Com as curvas Aí eu vou de novo Selecionar aqui Segura Ctrl Clica aqui Que eu vou estar criando Outra camada de ajuste Vou pegar uma de brilho A mesma que eu usei, né? Aqui eu clico no ajuste E aqui a máscara Eu não explorei máscara Ainda com vocês, tá? Estou só mexendo nos ajustes Vou aumentar mais o brilho Eu posso clicar em alto, né? Pra ele definir aí O que seria melhor Mas eu não indico muito Essas opções Nem sempre ele atinge Um resultado satisfatório E é legal que você pratique Mesmo sozinho Pra você entender Pra que que serve Aquela opção Além de praticar aí A... Reforçar aí A percepção aí De vocês, né? Das cores Conalidades E tudo mais Beleza? Bom, então vamos lá Deixei aqui 70 Não quer ir pra 70 70 aqui Pronto Pronto Só que galera Eu quero fazer agora o seguinte Vamos analisar aqui Eu gostaria de fazer Uma brincadeira aqui Com a imagem Eu gostaria De deixar só um garoto Aqui destacado Tá? Só o garoto aqui Do meio Ou esse aqui Pequenininho Aqui, ó Ficar assim Tanto faz Então eu só Gosto de dar destaque Aqui a um garoto Usando esses efeitos Que eu usei Tá bom? Eu crio tratamento Só em uma parte Da imagem Tá certo? Então daí Eu vou usar máscara A máscara vai me auxiliar nisso Eu vou clicar aqui na máscara Clica aqui na máscara Bom? A máscara ela trabalha com aquele conceito Que eu apresentei na aula passada Conceito preto e branco O preto vai esconder O branco vai revelar o efeito Que eu fiz aqui na camada Certo? Então vamos lá Vamos começar Eu vou pegar aqui O pincel Tecla de atalho B Tá? Tecla de atalho B Eu vou ajustar o tamanho do meu pincel O botão direito Vou diminuir ele aqui Pronto Você pode apertar o botão direito E pode estar aumentando também A qualquer momento Pode usar os atalhos Tá? Pode usar Abrir chaves Pra diminuir Fechar chaves Pra aumentar Deixa eu ver como é que tá o check Pra ver como é que tá Essa galera Se tá comportada Se alguém tá com dúvida Deixa eu ver Entendi Então se não clicar na caixa Ele seleciona tudo no modo seguro Se tiver mais de imagem Isso mesmo O que estiver Se você não segurar control Pra isolar a camada Luan Se você não segurar control E clicar aqui pra isolar a camada Ou aquele objeto Ele vai pegar em toda essa área aqui Toda a área Que você definiu aqui Com arquibordo Tá? Toda essa área aqui Ele vai pegar Não é que ele vai jogar Já vai ter que ir em cima Lembrem que a camada de ajuste É um modo ainda seguro Por mais que eu errasse Digamos que eu errei E apliquei em tudo Digamos que eu errei E apliquei em tudo Tá certo? Você ainda pode usar a máscara Pra esconder as áreas Que você não queria Por mais que você não use o modo seguro E apliquei em tudo Você ainda poderia estar usando a máscara Pra estar corrigindo esse erro Então esse modo é muito seguro mesmo Ainda você errando Tem como você corrigir De forma resumida Tá certo? Ela é muito segura mesmo Esse modo Então vamos lá Aqui eu vou pra máscara de curva Clica na máscara Uma coisa é o ajuste Outra coisa é a máscara Vou pegar aqui o pincel Tecla de atalho B Estou aqui com o preto E vou Isolar aqui Vou passar aqui em um menino Quando eu estou passando aqui o pincel Não é que eu estou pintando ele Numa tonalidade mais escura É porque eu estou escondendo o efeito Que eu fiz aqui nas curvas Tá certo? Então quando eu passo o preto aqui Eu estou removendo o ajuste Que eu fiz lá nas curvas Olha a áreazinha Beleza? E se eu passar aqui com o branco Qual que é o modo seguro? Se eu passar aqui com o branco Eu posso estar voltando aqui A qualquer momento Tá bom? Daí Olha Até de fora Olha o que eu falei pra vocês Digamos que eu peguei o efeito em tudo Eu posso estar reajustando Até nas outras imagens Que o efeito estaria pegando por cima Certo? Então a qualquer momento Até você errando Nesse modo seguro Tem como você está corrigindo Beleza? Então a qualquer momento Tem como estar corrigindo Vou voltar pra cá E vou ajustar o pincel Porque ele está com um contorno muito rígido Está com um contorno muito rígido Vou deixar isso fumaçado Beleza? Vou deixar aqui isso fumaçado Vou voltar aqui Vou ajustar tudo De volta ao normal E aí eu vou mostrar Como é que eu vou brincar aqui Com esse efeito Aqui o pessoal apresentando O conceito pra vocês Uma dica Você pode segurar aqui Dar um clique Segurar o chip E clicar em outra ponta Ele faz um pequeno rígido Ele faz uma pintura De uma ponta a outra Tá certo? Vou ajustar aqui o harness Só pra restaurar Essa partezinha aqui da imagem Com um clique Segurar o chip E clicar E faz uma agência De uma pontinha a outra Bom, vamos voltar pra cá Vou pegar aqui E vou deixar Só esse garotinho Vou tirar o destaque Aqui desse garotinho Tá? Vou fazer o pico Como se é um bullying Não gosto de bullying Mas só pra deixar ele aqui Ele não vai receber o meu efeito Tá bom? Eu vou passar aqui o pincel E ele está voltando Ao estado original Ele é o único garotinho Aqui que está voltando Ao estado original Só na área específica Se eu vim aqui em brilho Também passar Vai ficar mais escuro ainda Estou tirando o efeito De brilho Da imagem aí Do garotinho Ele está voltando Ao original Mas digamos que eu queria Eu realmente não queria O efeito tão forte Nele Mas eu também não queria tirar Eu queria o meio termo Porque o preto e o branco Ele trabalha com esse termo aqui Ou revela Ou esconde Ou é tudo Ou é nada É um ou outro Então o preto e branco Ele trabalha com esse conceito Mas se eu colocar De uma maneira mais sutil De uma maneira mais sutil Mais fraquinha Tá bom? Vou deixar um cinza aqui Mais clarinho Vou pegar meu pincel E vou passar aqui no garoto Ele não vai mais deixar Aquela área tão escura Tá? Passar só aqui no garotinho Vou passar pequeno Para não ficar aquela sombra Apesar que eu já passei muito fora Mas tudo bem Só aqui no garoto Lembrando que o pincel vocês dominam Se for deixar também o que vocês quiserem Deixa eu só restaurar aqui Para não ficar essa sombra Aqui em volta dele Lembrem que o segredo da edição É os detalhes, né? É você dar um zoom Trabalhar lá no detalhe Obviamente a imagem tem que ser de qualidade Para dar aquele gosto De você dar um zoom E tudo mais Mas é isso Vou voltando para cá Vou deixar o cinza mais clarinho de novo Tá bom? Alguém lembra? Pergunta aí no chat para vocês Para vocês acordarem Alguém lembra qual é o atalho Para restaurar as cores Padrão, preto e branco E qual é o atalho Para vir trocar as cores? Fica a pergunta aí no chat Para vocês, tá? Como é que eu restaura aqui Para o preto e branco E como é que eu faço Para inverter aqui as cores Atalho A opção eu já sei Que eu posso clicar aqui Ou aqui Eu gostaria de saber de vocês O atalho Enquanto isso Eu vou para outra máscara E vou usar essa tonalidade De cinza mais clarinho Vou passar aqui Como eu disse Eu escolhi um cinza bem clarinho Então é algo mais sutil Não é algo tão forte Como estava antes Que o garoto ficava Com a área toda escura Lá E tudo mais, tá? Ainda ficou uma sombra aqui Vou tirar aqui um pouco mais Dessa sombra Não sei se vocês conseguem visualizar Mas tem uma sombrazinha aqui Aí, ó Pronto Não sei se dá para ver Muita diferença Vamos ver de vocês Eu usei uma edição mais sutil, né? Mas a ideia é que Eu deixei esse garoto Todo mundo aqui recebeu tratamento A imagem Mas esse garoto As curvas O brilho O contraste Foi menos nele Especificamente nesse menino aqui Foi menos Se você comparar ele Até com a da imagem Ele está mais escuro um pouco Ele não recebeu Isso aqui está com um brilho Direto nele, né? Efeito destrutivo Está com contraste Está com as curvas Tudo direto nele Mas nesse garoto aqui Não Dá para ver a diferença Aí na tela de vocês? Vamos ver de longe De longe é mais nítido, né? Olha a diferença De um para o outro E olha aqui Entre os garotos também Tá certo? Então A vantagem da máscara É que você pode Estar escolhendo As áreas Que você vai aplicar o efeito E ainda tem Outra vantagem Em cima disso Você não precisa Estar trabalhando Com o conceito bi Ah, eu vou esconder Essa área Que vai ter efeito Essa não vai ter Você ainda pode Trabalhar com meio termo Você pode escolher Áreas onde vai ter Um efeito mais sutil Um efeito mais fraco A partir da tonalidade De cinza Vocês sabiam disso? Eu queria saber De vocês aí no chat Tá bom? Se vocês sabiam Que dava pra usar o cinza Aqui Pra simular uma tonalidade Com um efeito mais fraco Mais sutil Vamos lá Vamos ver como é que tá Esse chat aí Desses meninos Hum, vamos ver aqui Se tiver mais Uma imagem Eita, se perdeu Pauliana Vou fazer uma revisão Já já A revisão da revisão Para inverter as cores É o X Parabéns João Marcelo É o X D É de restaurar as cores Parabéns Luan Controir É pra trocar a máscara Inverter Parabéns Trocar É Controir Isso Controir Lembre Quer trocar Inverter A máscara Viu? Inverter as cores A máscara A máscara A máscara A máscara Escondeu o efeito Escondeu o efeito E com esse lado aqui Da esquerda Branco Se eu usar Controir Ele vai trocar Ó Então agora Essa daqui Ficou sem efeito E essa daqui Recebeu efeito de brilho Ó Tá vendo? Olha aí que loucura Por que essa ficou tão forte? Perguntinha aí pra vocês Por que essa do meio Que tá recebendo o mesmo efeito dessa Essa do meio ficou tão forte Por que será? Mais uma perguntinha aí no chat Pra vocês Hum Pra gente ter a máscara Sim Eu não sabia Não sabiam do cinza Olha aí Novidade aí pra vocês Ó Olha a Vitor Vitor aí ó Não sabia também E a Lain também não sabia né Beleza Mas tá aí um desafio pra vocês Por que essa imagem do meio Eu inverti aqui ó Usei controle na máscara E controle Agora Essa área que tem efeito sumiu né Tá sem efeito E essas áreas que não tinham efeito De ajuste Estão agora bem claras né Estão recebendo efeito Mas por que essa do meio Que é a única que tá com efeito tão forte Por que? Perguntinha aí no chat pra vocês Tá bom? Vou aqui só pegar uma aguinha Enquanto vocês bebem uma água Come um pouquinho E daí já vamos pra nossa próxima etapa Tá? Bem rapidinho Volto aqui só pra beber uma água E aguardo a resposta aí de vocês Ó Já responderam aí Vamos ver Será que é isso mesmo? Volto já e dou a resposta Tá bom? Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Beleza? Legenda por Sônia Ruberti 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 Fileruto Pronto, vou deixar aqui com vermelho Não tá muito vermelho não, mas tudo bem Pronto, vou deixar assim Só que se você analisar os detalhes Vai ter falhas aqui, ó Aí como é que você corrigir essas falhas? Vai lá na máscara Pega o pincel Deixa com o preto E vai passar lá a máscara bem pequenininha O pincel bem pequenininho Bem pequenininho pra esconder Esse é detalhe Beleza Aí vou lá na outra Corrigir Bem pequenininho Pronto, terminei aqui o olhinho dela Aí digamos que eu quero fazer mais um tratamento aqui no olhinho dela Eu quero que vocês explorem bem camada de ajuste Não quero só Ruiz Saturation Digamos que eu quero o olho dela Eu quero mexer nas variações Do olhinho dela Das tonalidades mais escuras e mais claras Então eu vou criar uma camada de ajuste Eu vou ter que selecionar tudo de novo? Vou criar uma camada de ajuste de curvas Vou ter que selecionar tudo de novo? Não! Você vai reaproveitar aqui a máscara Como é que reaproveita uma máscara? Você segura Ctrl Clica na caixinha da máscara Ele faz a seleção, igual como está a máscara Vai lá em camada de ajuste E escolhe a nova opção que você quer Como eu disse a vocês, eu quero curvas Aí abri curvas Agora eu posso deixar mais claro Menina, agora é um vampiro Será que é isso? E aí eu posso deixar mais escuro Nossa, olha como é que ficou o olho dela É um capiroto Então vocês podem estar brincando aí Do jeito que vocês acharem interessante Certo? Vou deixar aqui mais claro assim Beleza? Agora vamos fazer a edição de seleção Na nova área Vou na boca Pronto Aí vou lá na boca Na boca eu já vi que o círculo não dá Nem o retângulo Aí você pode estar fazendo manual, né? Laço Ou pode estar fazendo a Pentool Isso mesmo O terror de vocês aí é a Pentool Eu vou vir aqui, ó Eu vou desenhando Segura Alt Aí vai desenhando Segura Alt Clica no pontinho É legal que vocês praticam Mas quem, como eu disse Quem está pelo celular em casa Não está tendo como praticar Pode baixar uns aplicativos Tem aplicativo para você brincar aí Nessa parte de Pentool Nessa parte aí da vetorização Acho que nem tanto para vetor Acho que ele pratica mais o uso da ferramenta Sua coordenação motora Tá? Isso é legal para brincar com uma coordenação motora Vou estar fazendo aqui, ó Não está perfeitinho, né? Mas vamos lá E aqui assim Não gostei dessa área não Mas tudo bem Aí transforma em seleção Aqui eu vou deixar Três Vou dar um OK Vou lá em camada de ajuste, ó Vou escolher Ruiz Saturation E vou fazer uma corzinha aqui Para a boca dela Pronto Deixar essa Beleza? Daí, galera Você vai lá na máscara De novo E vai ver as áreas que tem falha Vai ver as áreas que tem falha Pega o pincelzinho Pega o pincel E daí você vai ajustar as áreas que tem falha Que ficou faltando O preto revela O branco O preto esconde E o branco revela, né? E aí é trocando aí as coisas, né? Aí você vai passando aí nas áreas Que você acha que merece aí Estar recebendo um tratamento, tá? E o preto para esconder Terminando aqui, ó Vamos reaproveitar a máscara E brincar com mais alguma coisa Você vai segurar Ctrl Reaproveitamento de máscara Repetindo o processo Quem não pegou reaproveitamento Segura Ctrl Clica na caixa da máscara Tá selecionada, né? Tudo bonitinho Daí Você vai lá em camada de ajuste E escolhe um novo tipo de ajuste Eu escolhi qual na outra Curvas Eu acho que eu vou escolher levels O brilho e contraste Pronto Vou aumentar o brilho Aqui na parte da bocadela Eu posso aumentar o brilho Vou diminuir, né? E o contraste Daí eu tenho, olha Ficou mais gótico, né? Olha como ficou mais pesada A maquiagem dela Certo? Olha a diferença Ficou grande, né? E daí você ainda tem um olhinho Para ver as diferenças, ó O olho sem as curvas Tá? Um antes e um depois O olho sem a mudança de cor E só a curva, ó Olha, deu uma clareada no olho dela Tá? Sem a cor e só a curva A boca sem brilho Ou a boca com brilho e sem a cor, ó Olha como dá a diferença, tá? Então posso chegar a vários e vários resultados A partir dessas combinações Beleza? Terminando Como é que vocês vão enviar para mim a edição? Lembrando, são três áreas O olho conta como uma Então faltou mais uma área aqui Onde vocês podem estar editando a bochecha Ou a pele aqui, né? A parte aqui do rosto dela A sobrancelha Escolhendo alguma outra área, tá? Ou pode escolher uma outra imagem Uma foto de vocês De um amigo Ou de um modelo da internet Enfim Quando terminar Vocês vão vir aqui em arquivo Vão vir em exportar E salvar para web Vocês vão estar enviando esse arquivozinho aí Tá bom? No finalzinho aí da live Depois da live Um tempinho depois Eu vou estar criando atividade Deixa eu ver o Luan E tem app para Pentool Tem app para praticar o conceito dela Eu não lembro se tem para vetorização em si Mas tem para praticar com ela Tem um joguinho direto, né? Do BZE Que vocês podem estar acessando Mas também tem um app Eu vou ver se eu acho o nomezinho Eu já tenho achado faz muito tempo Mas tem um aplicativozinho Para você estar testando Brincando com a Pentool Certo? Mas se não Eu vou estar mandando um link E vou estar tentando achar O nome do aplicativo Beleza? Alguém tem dúvidas? Alguém tem dúvidas? Bom, galera Então vou organizar aqui A nossa pequena chamada, tá? Nossa chamada Lembrando que a chamada Além de valer Valer a presença de vocês, né? Realmente agora está valendo Presença e falta Então não faltem Tá bom? E além disso Vai estar valendo aí também Conforme a promoção Vai estar valendo desconto Nas mensalidades Acho que próxima live Ou até antes disso Eu já vou estar explicando Sobre os valores E todos os outros detalhes Mas lembrando que a base é Participar Só não faltar A live principalmente Da sua turma Essa é a live principal, tá? Mas eu também sempre estarei pegando Aí na chamada É... Dos convidados Beleza? Beleza, beleza? Se alguém tiver dúvida É só falar Deixa eu botar uma musiquinha aqui Já vou seguir pra... Deixa eu só organizar aqui a chamada Beleza? Todo mundo já tomou café aí, né? Tá todo mundo acordado Já na hora dessa Já já é almoço, né? Já já é hora Já é hora Já é hora ÓVEN Já é hora Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Quem não está na turma do Google Sala de Aula Vai colocar o nome completo aqui no chat mesmo Mas tem que ser o nome completinho, tá bom? O nome completo E daí eu vou estar passando aqui para a chamada virtual Para a minha planilhazinha, certo? Todo mundo entendeu como é que será a chamada? Vou colocar o link Quem está no Google Sala de Aula, entra no link e coloca seu nome lá nos comentários Igual nas outras lives Quem não está no Google Sala de Aula É só colocar seu nome aqui no chat, tá bom? Alguém tem dúvidas? Não, não? Então vamos lá para a nossa chamada Lembrando Hoje mesmo estarei abrindo a nossa atividade Toda atividade eu estou dando um prazo de uma semana Por exemplo, a atividade de hoje Você tem até a próxima live O dia da próxima live para estar entregando A da próxima live tem até o dia da outra live para estar entregando Ou seja, uma semana Vocês têm praticamente sete dias para estar entregando a atividade Pode ser o resumo, né? Para quem não tem o Photoshop em casa Como pode ser a atividade mesmo Para quem tem o Photoshop em casa Beleza? Todo mundo entendeu? Em breve estarei falando mais detalhes sobre a promoção Mas o interessante é Não faltem Para não levar a falta, né? Para você acompanhar em tempo real Tirar dúvida em tempo real Conversar com a galera Matar a saudade E ainda está ganhando desconto em sim Desconto aí na sua mensalidade Beleza? Bom, então vamos lá Mandar aí no chat o link da chamada Link da chamada Entendeu? Beleza Lembrando, quem não está no Google Sala de Aula Coloca o nome completo nos comentários Entra, entra Lembrando, viu? Quem não está no Google Sala de Aula dessa turma Cada turma tem uma salinha Tem a sua salinha lá no Google Sala de Aula Quem não está lá Coloca o nome aí completo nos comentários Aí no chat Coloca aí no chat o nome completo, tá? Tem que ser o nome completinho Para não dar erro aí na sua chamada Isabel Cristina de Lima Barbosa Beleza, Isabel Já vou passar aqui Não esqueçam de colocar o nome completinho aí no chat Tá bom, galera? Tá bom, galera? João Pedro Leandro Félix Beleza Beleza Vinícius, Alencar, beleza, Misael, Gerson, beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, galera, espero que tenham gostado, tá? Espero que tenham gostado da nossa live, nossa segunda aulinha, tá bom? Lembrando que eu tô revisando muita coisa do começo, mas vamos avançar, vai chegar em coisa mais avançada aí também, vamos chegar em pintura, vamos mexer aí com animação, quadro a quadro, vamos fazer composição, vamos fazer arte no estilo dark art aí, terror. Teremos muita coisa ainda, beleza? Então não percam as nossas próximas lives. Eu vou fazer uma live à tarde, mas aí é pra outra turma, é a segunda live também no Photoshop, tá? Então quem perdeu essa ou quem quer revisar alguma coisa, vou tá fazendo a tarde também. Vou tá enviando um convite aí nos grupos, quem quiser participar é bem-vindo, tá bom? A turma 4606, beleza? Lembrando que você pode assistir as lives de outras turmas, que é legal participar, relembrar, revisar, né? Mas é de extrema importância que vocês não faltem na de vocês, tá bom? A de vocês aí é onde eu marco lá a chamadazinha, apesar que eu pego o nome dos convidados aqui também, pode estar ajudando também. Mas a de vocês é fundamental que vocês não percam, cada um tente pegar a sua livezinha da sua turma também, tá bom? Beleza? Até a próxima, vou deixar o chat aqui aberto, vou dar um suporte aqui em sala também, tá bom? E qualquer dúvida podem mandar aí. Não esqueçam de quem não tá no link, quem não conseguiu acessar o link aí do Sala de Aula, né? Quem não tá dentro do grupo Sala de Aula dessa turma 4601, coloca o nome completo aí nos comentários, beleza? Valeu, galera! Vou deixar o chat aberto ainda, estou por aqui, tá certo? Obrigado aí pela participação de todos. Em breve estarei abrindo atividade lá no Sala de Aula. Quem quiser participar do Sala de Aula, viu? Lembrando também, quem quiser participar do Sala de Aula, me chama no privado, me chama lá no PV, pra eu estar dando suporte pra vocês, tá adicionando, explicando tudo bem certinho, tá certo? Quem quiser participar do Sala de Aula, e tá fora. Mas lembrando que, pra assistir as nossas lives, não vai precisar estar diretamente na sala de aula. É só receber o link, e vocês estão compartilhando o link, né, do YouTube, do meu canal, e vocês podem acompanhar pelo meu canal. Valeu, galerinha! Tenham um bom dia, bom descanso, bons estudos, bom almoço, né, já já a hora do almoço. E eu tô por aqui pelo chat, tá bom? Valeu! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto